E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse jogo maravilhoso, vídeo de gol galera, topzera demais, eu consegui uma parada aqui que eu tô feliz demais, agora nossa gameplay vai ser épica, épica mesmo, eu consegui colocar o mod aqui no jogo, então hoje nós vamos arrebentar, vamos jogar com o Crocodilo Dante galera, um novo monstro que a gente vai fazer a destruição aqui no oceano galera, no oceano, então antes da gente começar aqui ó, vai botando aquele like, se inscreve no canal, quem é inscrito novo aqui que tá vindo através desse jogo aqui ó, deixa assim, hashtag novo, Dá essa moral pro tubarão galera, vamos botar aqui um single play aqui, beleza, show de bola, vamos aqui ó, no oceano aqui a galera pediu pra mim poder mudar os mapas né, a gente vai mudar os mapas aqui, e eu vou tá escolhendo um monstrão aqui rapaziada, olha isso, chegamos aqui galera, chegamos pra nossa aventura aqui, e vambora galera, vambora, cata o tubarão branco boladão lá ó, cheio de coisa, cheio de comida lá galera ó, cheio de comida, vamos pegar ele aqui ó, mete o pé tuba, mete o pé, mete o pé, mete o pé na frente do tubarão branco não, No frente do tubarão branco agora não, beleza, show de bola, vambora galera, vambora, vamos pegar aqui ó, tem que descer galera, tem que descer, deixar eles se virarem, caraca é muito bicho mano, é muito bicho mesmo, beleza, show de bola, caraca ele fica ali cercando, não sai não rapaziada, não sai não, se é que eu pegue esse tubarão martelo aqui ó, vamos ver, vamos ver, vamos pegar ele aqui ó, pega ele aqui ó, pega ele aqui ó, pega ele Boa, 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 caraca ele tira muito nosso galera, ele tira muito nosso, mas ele tá sacaneando ele cara, ele tá agarrando a gente aqui, caraca, pega ele, matei, matei nada, matei galera, matei, show, matei nada, ele tá dando dano no tuba cara, que isso? Caraca, moleque, vou morrer galera, será, caraca não morre não malandro, pega, estraçalha ele tuba, estraçalha ele, que isso tuba, destrói ele parceiro, só tira 5 de dano, Ah, moleque, boa, comida pra caramba aqui hein galera, comida pra caramba aqui ó, se não vier ninguém aqui sacanear a gente, ó, já tem um peixão aqui ó, já tem um peixão aqui ó, come aí tuba, come aí, show, pega moleque, caraca, come tudo Como tudo tá ficando violento, come tudo vai ficar violento malandro, olha isso, nível 2, hahaha, moleque, pega aí tuba, pega aí ó, pega a carcaça todinha deles aí ó, boa malandro, nível 3 galera, nível 3, vambora, vamos botar ele um pouquinho mais distante aqui pra gente poder ficar como? Bolado, tá sacaneando a gente aquele tubarão lá, vamos lá, vamos pegar ele aqui ó galera, ó, peguei por trás, peguei por trás, não deixa ele virar, virou de frente, a guerra comeu, é x1 galera, é x1, é x1, é x1 aqui com o tuba Beleza, tirei 25, olha isso rapaz, mais 25 aqui, beleza, ele tá mordendo a gente também, ele tá vivo ainda cara, duplinha galera, duplinha, mete o pé tuba, mete o pé, duplinha malandro, duplinha, hahaha, moleque, covarde, hahaha, é uns puto né, matei ele ó galera, matei ele, beleza, vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó Vamos subir com ele, vamos subir com ele, tuba, vamos subir com ele aqui ó, beleza, sobe, sobe que a gente vai, vai pegar a carcaça dele galera, vamos pegar a carcaça dele aqui ó, vambora, show, isso garoto, isso, ah moleque, pega aí tuba, destrói tudo, destrói tudo aí Boa moleque, caraca, não destrói a carcaça? Falaram que se subisse aqui, destruía, beleza, mas vamos lá, vamos lá galera, hahaha, que isso mano, é muito dano que a gente tá dando aqui e não destrói cara Boa, 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 pega aí ó, quebra tudo, caraca, juro que eu pensei que tinha um peixe aqui mano, beleza, 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 ó, tamo subindo de nível galera, tamo subindo de nível Parece que é a onda que... parece que é a onda né rapaziada, aí a gente tá muito aqui na paradinha aqui ó, vambora, aí parece que ela bate na gente aqui, beleza, show, vambora Pega aí ó, deixa passar nada cara, cadê o outro pedaço? Aqui ó, outro pedaço aqui ó, outro pedaço aqui ó, outro pedaço aqui, vambora, destrói ele, destrói ele, tuba É a onda galera, é a onda que bate aqui ó, aí a gente não consegue ver ó, tá vendo? Pega aí ó, beleza, show, show de bola Nível 8 galera, tamo ficando como? Carne de pescoço parceiro, boladão mesmo, vambora, come as paradas todinhas aí ó, daqui a pouco a gente tá começando a ficar boladão Tá? Pega aí ó, show, vambora, vambora, tem um peixe bolado aqui, ele não tá vendo a gente, ele vai pegar ele por trás daqui ó, será? Pegamos, 22 de dano, 22 de dano, olha isso, boa moleque, já era, morreu, morreu, aqui mesmo a gente já vai matar ele Cara, aqui mesmo a gente vai triturar ele aqui ó, tritura, tuba, tritura, boa, caramba, 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 boladão, malandro Ó, ih moleque, aí sim, só ficar de olho aqui nas paradinhas aqui ó, pra ver se não vem bicho aqui pegar a gente E olha lá os putinhos, olha lá os putinhos, viu? Querendo pegar nossa carne, malandro, querendo pegar nossa carne Nível 12 galera, nível 12, beleza, agora me perdi, qual era a posição que era pra gente ir né? Qual era a posição que era pra gente ir, se era pra lá, pensei que a gente já comia eles aí, a gente não come Ai, vamos fazer na mão com aquele escandango ali? Vamos fazer na mão com aquele grandão ali ó Beleza, safado né? Você quis me enfrentar naquela hora né? Beleza, 90 de dano aí seu puto 90 de dano, toma aí ó, beleza, show de bola, mete o pé aqui tuba, ajeita aqui ó, pra comer a carcaça dele Beleza, show, show de bola, pega tudinho aí galera Nível 14, malandro, nível 14, show de bola, beleza, 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 pega aí tuba Nível 16, nível 16, ó, tem um tubarão martelo ali rapaziada Tem um tubarão martelo ali, vamos pegar ele aqui ó, ó, boa, boa, já trituramos cara, já trituramos Que isso cara, o bicho tá como? Tá um, moleque, ele tá um monstro mano, ele tá um monstro mesmo Vambora, vambora, beleza, pega esses peixinhos aqui, tá passando na nossa frente, a gente vai pegar né? Aqui ó, tubarão martelo aqui ó, beleza, show de bola, já trituramos galera, já trituramos aqui ó, beleza, pegando tudo Tô pegando tudo, tô aspirando o oceano aqui cara, olha isso galera, já estamos no level 18 mano Será que dá pra gente matar aquele tubarão branco ali? Ainda não né galera, ainda não Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui Cadê ele, sumiu ali galera, tem que ficar de olho nele hein galera, tem que ficar de olho no tubarão branco aqui Beleza, é o tubarão que nós matamos né galera, é o tubarão que nós matamos Aqui ó, pega ele aí ó, boa, boa, tuba 106, 106 de dano Tritura ele todinho aí ó, tuba Beleza, beleza, acho que, aí vamos encarar o tubarão branco galera, vamos encarar o tubarão branco Ó, ó, tem um peixão grandão aqui, vamos pegar ele galera Ó, 295 de dano cara, 295 de dano, já comemos com violência aqui, vamos ver se ele vai nascer de novo aqui ó Se ele nascer de novo aqui é top hein Ó, nasceu aqui ó, beleza, show, vamos lá, detona aí ó, tuba, show de bola Pega esse tubarão aqui ó Cara, pega ele aqui ó Tubarão também, martela que safado aqui, querendo atrasar a gente cara Olha isso moleque, level 30 malandro, level 30 Caraca, tá faltando achar o tubarão branco rapaziada Olha o tubarão branco ali galera, o tubarão branco ali ó Vamos de frente com ele Ó, ó, caraca ele tira muito dano malandro Ó, moleque Matamos ele malandro Ele era o mestre cara Tem que ficar de olho aqui tuba Tem que ficar de olho aqui ó Caraca Pega ele aí, ó Pega ele aí Caraca Ele tá passando aqui em cima da gente, cara Come tudo aqui, tudo Come tudo aqui, ó Beleza, show de bola Caraca, olha isso Que isso? Nasceu aqui de novo Caraca, vai matar a gente, galera Ele agarrou na gente Como é que faz? Seu puto Nasce, caraca Ele tá nascendo aqui, galera Ah, moleque Que isso? Vambora, vambora Vamos ver onde ele tá nascendo aqui, galera Tem um tubarãozinho pequenininho aqui Me atacando, malandro Mete o pé aqui, tuba Mete o pé Mete o pé Porque senão tu vai morrer, malandro Vamos ver A boca dele tá até torta, malandro Sobe aí, tuba Sobe aí, ó Eu morri por causa do oxigênio Mas foi top demais, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Valeu Vai brotando aquele like Tamo junto, galera Um abração Fui E aí E aí E aí